A CIDADE NO BRASIL O que é o errado? Eu tenho 2 jogos mais fixos Atualmente Dragon Home E Gorita Que faz um século que eu to devendo o jogo de Gorita Então talvez é fácil em vídeo Não sei qual o vídeo Mas talvez é fácil em vídeo E E Por isso eu to Mais escuradinho por exemplo Que não é uma coisa fixa Tem que ter tempo de jogar Não tem que ter tempo de jogar Tem que perceber que a primeira é tanta pauta Que ficou uma janinha minúscula com a minha cara ao alto E Eu não conseguia arrumar que Eu não conseguia me provar a frente De verdade é mega frustrante Você querer fazer o rick stream Eu não consegui Aonde querido? Aconteira É Absurdamente frustrante que você quer fazer isso Mas Mas A paciência acontece Então eu não posso falar assim Está Fugindo a esse tipo de problema Ahn Com o que muita gente fala E eu até comentei no último vídeo A hora que eu vou começar a gravar É que eu não falo tanto Mas Eu acho assim Eu nem tento estar começando Com o que sempre mantém um próprio Do que eu tenho Quer dizer eu acompanho youtuber pra caramba Praticamente desde o começo Eu acho que essa é uma coisa que você tem como O que você tem Não tem exatamente o que conversar Se eu confirmar o blog Se eu confirmar o blog E aí eu vou ser feliz O blog até que tem uma quantidade Interessante de visitas por nós Falando sinceramente Muito mais do que o canal mesmo Um mês Um mês Um mês Um mês Um mês aqui no canal. Mas mesmo assim, estou tentando sim transformar as duas coisas numa só. Mas aqui já são quase 6 anos que eu tenho no Nijular. Cara, não precisa de ninguém me julgando por isso. Ah, eu estou indo para fazer uma coisa aí, ia dar certo e eu degringolei e deixei ele de lado. Eu colhei no Nijular. Me arrependo até hoje de ter feito isso. Mas, cara, com paciência eu tive que poder. Eu tive que escolher o Nijular. Muito felizmente. Se eu tivesse chance, nossa, se eu voltar ao Nijular, ele teria que parar pelo motivo. Nossa, ele quase não. Pelo motivo que eu pari, porque foi muita babáquice na minha parte. Mas foi um mal necessário. Não tem nem nada de achar. Mas enfim, lá eu achei mais fácil de escrever. Aliás, eu acho, no geral, mais fácil de escrever do que ficar falando com vocês. Por quê? Eu não sei. Eu só acho. Eu só, de verdade, acho isso. Talvez porque eu acho que escrevo na verdade. Eu acho que seria me expressar melhor enquanto eu escrevo alguma coisa. Claro, falando é mais fácil. Eu me desimplificar. As pessoas entendem que é menos tratado. É absurda quantas vezes eu escrevo no meu e-mail e o pessoal mega interpretou errado o que eu escrevi. É um pouco engraçado. É um pouco engraçado. Recentemente, eu dei uma pesquisa. E dizer que você mandar um e-mail ou uma coisa sem ponto de final para cada frase, te torna mais sociável que você mandar exatamente a mesma coisa com o ponto de final. A pessoa acha que você ficar assim, grossa com ela. Por que eu não faço o menor sentido? Eu achei a pesquisa mais escrota da história, de forma real. Mas aí eu pedi que parei para rever algumas conversas. O que sabe? É velho. É velho. É difícil. Mas é velho. É tranquilo. Eu acho que ele é uma pessoa de costume. Eu não estou acostumado a falar tanto. Eu estou acostumado naquele esqueminha de... Tô louco. É outra coisa. De ir papiando. Já tem a resposta aí na marca. Eu tenho uma resposta aqui. O vídeo tem que curar primeiro. Fazer nos comentários. Aí depois eu vou comentar com vocês de volta. Então, de certa forma, eu estou sim respondendo alguns dos comentários. Tanto de gente que deixou em vídeo, quanto de amigos que dizem, cara, por que você não usa fotos? Por isso. Falta de costume. Eu acho. Eu. Eu te amo. Eu acho uma coisa esquisita isso ainda. Tem a questão de... Meu. Falta de tema. Falta de tema. E dependendo de tema, eu vou acabar sempre vendo sobre ele. Eu vou fazer um review de um vídeo em vídeo. Talvez eu até vá. Aliás, sendo bem sincero. Isso é um projeto que eu tinha feito logo. Porque, cara, eu leio draco, cara. Eu falei um a dois livros por semana. Assim, na média. Se na média é mais precisa, eu leio efetivamente um livro por semana. Vamos começar. As semanas eu falei. Só uma. As semanas eu falei. Eu leio dois. Mas, acho assim. Se eu for estar na bunda do Lá, que deram 52 livros desse ano. Exato 52. Pra vocês terem uma ideia, ontem, segunda-feira, eu leio inteiro. Eu comecei e terminei. Leio... Vamos começar. Nossa, cara. Eu estou olhando para o livro agora e... Caramba. Acabei de ficar distante, cara. Os Globos de Ló. Das Coelho e das Coelho de Blackwell. Sim. Mas, estilo Perspectrum, a sua vitologia nordica. Até que o Lune é de um dia. É algo. É algo. Olha aí porque eu não gosto de conversar com ele fazendo um foco. Falta foco. Enfim. Cara, foi assim. Uma leitura aí de um dia. Por um dia, eu realmente quero dizer um dia. Não é... Ah, nossa. Não. Eu peguei o livro na segunda-feira de manhã. Isso, em vilão dizer que eu terminei o livro ontem à noite. Eu li as últimas 30 páginas hoje de menino trabalhando. Por que é um livro curto? E eu tenho uma média dentro da rápida. Eu vou ter uma ideia. Eu não sinto volumes de Game of Thrones em um mês. Eu conheço... A maior parte das coisas que eu conheço por ser um livro muito denso. E por muito denso, eu digo MUITO denso. A quantidade de detalhes que eu tenho aqui no Facebook. Dar pra entender porque eu tenho um encanto pra sair do Sexto. É MUITO grande. Mas se você for pensar, eu li o meu e-mail pra cávam. Seis dias. Cara... Isso eu lê rápido. Temo canário. Na faculdade. Mata só canário. Eu leio na faculdade. A pessoa falou... Vamos lá ver um de boa janela. E antes que eu venha pedir que cara, minha nota mais baixa é que eu tenho 7,5. E só porque eu me igual a minha, afinal. Pra questão de nota, eu acho que o que eu aprendi eu desejo de aprender. Eu acho que é um sistema fácil. Então, antes que eu venha, cabe qualquer coisa. E sim, né? Hashtag Nerd pra caramba. Mas enfim, então de repente eu tava vencendo, gente. Tem tanta porquência que a gente vai no meio do outro. Eu tenho muita coisa que eu quero ainda comprar e quero pedir opiniões. Tanto é que cara, vira e mexe o ente no Scooby. Pra pegar uma opinião de um livro ou pra pôr a minha opinião sobre um livro. Se eu não me engano eu tenho a review nele de a trilogia do Mago Negro. Eu tenho de toda a série do Percy Jackson, dos 10 livros. Eu estou com o Magnus Chaser aqui comigo. Pra começar ali agora. Pra assim que eu terminar de ler o Ciclo das Trevas. Que eu estou com dois volumes comigo. Eu comecei hoje o primeiro. Porque a NPC bateu ele essa semana. E já começa o segundo na próxima. Meu. Tens uma ideia. Assim que der eu quero fazer um post especial sobre isso. Vou colocar a foto da minha prateleira. Das minhas prateleiras aliás. E são 3 trevas mais compridas. Ai é bonito pra caramba. Aliás que eu vou sem ter uma ideia. Nessa ultima Black Friday. Eu comprei 30 livros. 30. E eu tinha 3 ainda fechados pela em casa. Por sinal já foram. Esses 3 já estão encerrados. Agora eu só tenho mesmo esses novos da Black Friday. Pra começar a ler. Dentre eles. O Ciclo das Trevas. Eu comecei agora. Eu estou com a coleção completinha do Divergente. Antes da hype do filme que eu fiz ali. Queria falar ler. Queria falar verdade. Eu não vi ainda o filme. Então. Tô nem me. E eu estou com a busca do Graal. Do Bernard Corwell. Eu estou com a coleção completinha. Aqui é o momento. De Assonitas Saxonicas. Eu estou com a trilogia dos Elfos. Eu tenho o volume 2. Do Cidade dos Dragões. Do Rafael Dragão. Que por sinal. O primeiro livro é muito bom. Um hip-hop descarado de Power Rangers. Ah é. Mas assim. Descaradíssimo. Sem nem vergonha de dizer. Oh. Peguei Power Rangers e fiz o livro. Mais algo. Falar com vocês. Cansa pra caramba a garganta. Vocês não tem ideia disso. Especialmente porque eu nem sei. Quanto tempo faz que eu estou aqui. Esses vídeos vão ficar mega grandes. Mas enfim. Cara. Tem muita coisa nessa natureza. E dá pra fazer review pra caramba. Tanto de livro individual. Quanto da série como um todo. Tanto que é um projetinho que eu estou estudando. Pra ver se. Se eu realmente vou conseguir fazer. Se eu vou fazer um review bacana. Se ele tá dando legal a história. O plot. O que acontece. E de repente vira uma série fixa pro canal. No canal. Uma série fixa pro blog. Sabe? Uma questão ali. Uma vez por mês. Não. Minha. Dá pra fazer mais. Dá pra fazer uma vez a cada 15 dias. Mas simplesmente porque né. Também. É. É. Colocar. Terminar e reescrever. Não sei. Não sei. Eu gosto de terminar de ler. E deixar ali a história pra ela. Uma semaninha. Pra. Pra absorver. Bem esse problema. Vamos começar. Vamos começar. Aliás. Por mais. Eu terminei de ler. E já assim. Terminei hoje. Terminei de ler. O. 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 Dele. O. 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 Já tem que me vender né, não é que eu dou sorte a alguém, a alguém dos meus inscritos que trabalha aqui na área, porque alguém não tinha gostado do meu canal. Eu não sei. Vai que? Eu não reclamaria. Eu não reclamaria mesmo. Mas eu acho simplesmente que eu vou encerrar esse vídeo porque o vídeo já tá muito grande. Aí eu sinto que ele vai ser um vídeo bem grande. Tanto é que é por isso que eu evito fazer esses vídeos com um faroatório que eu acabo desinvestando e meus vídeos vão embora. Mas eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu vou continuar olhando se a gente vai passar a conversão desse vídeo. Mas só pra fazer o encerramento né. A gente chega daqui a pouco. Segura aí. E aí 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 E aí